Fala aí rapaziada, tudo bem? Eu sou Rafael dos Santos, Canil São Severino Fala aí rapaziada, tudo bem? Eu sou Rafael dos Santos Com essa belezura aqui, com essa coisa linda aqui, essa coisa gorda Essa linda princesinha, a gente vai começando o vídeo Essa princesinha aqui não está disponível Gente, é o seguinte, muita gente tem perguntado a mim Como é que eu faço aqui a forma de alimentação dos meus cães Vou passar pra vocês aqui, independente de que vocês gostem ou não Eu vou deixar registrado aqui a forma que eu sempre criei meus cães Primeira coisa gente, antes de tudo, antes de falar a forma que eu crio Queria dizer a vocês que não se mistura nada em ração Antigamente eu chegava a ver até na televisão alguns comerciais De algumas marcas de rações que misturavam a carne na ração Aí ficava aquela coisa bem bonita lá Mas é legal ver também o cachorro comer com vontade Com boca cheia, é bonito Não tem quem não diga que não é bonito Mas também é perigoso O cachorro pode se engasgar, pode botar tudo pra fora E acontece que você já viu O cachorro depois comeu o vômito É aquele negócio que não é muito legal Come com muita ansiedade porque a comida tá com uma carninha Às vezes vomita e come tudo de volta Não tem problema nenhum A gente tem algumas dicas aí Pra controlar a ansiedade de comer a ração Isso aí a gente vai passar depois em outro vídeo A gente vai falar aqui sobre alimentação Olha, uma coisa é o seguinte Gente, não é qualquer pessoa que faz uma ração não Tá gente, pra começar a história Pra ser aprovado uma ração e chegar até os cães Que são os consumidores, gente Passa por vários exames, vários órgãos E assim, não é feito por qualquer um não, tá gente São pessoas que estudam há muitos anos Pra poder chegar naquele denominador que é aquela ração, tá Então assim, você tem que acreditar na qualidade da ração Que você tá comprando Ponto final Sem necessidade de tá misturando nada na ração A partir do momento que você mistura algo na sua ração Você tá criando uma dependência do seu cachorro Ô Rafael, quando a gente vai lá no pet shop A gente vê aquelas coisas lá que vende Carninha em lata, bifinho E aí? Aquilo ali serve pra quê? Seguinte Seguinte, você serve a ração durante a semana pro seu cachorro E no final de semana Uma vez na semana Fora do horário da alimentação do cão Você pega aquela carninha Você bota pra o cachorro Pra o cachorro comer Tá legal? Sem misturar na ração Só a carninha pura É... Aquela carninha pra ser servida pura, gente Não é pra misturar em ração, não Entendeu? Não é pra misturar com ração, não Entendeu? Nada se mistura na ração Aprendam isso Pelo amor de Deus Depois que o cachorro começar a comer uma ração misturada Ele nunca mais vai querer sair, gente Aprendam isso Mas eu tenho um monte de gente aí dizendo Mas fulaninha, ciclaninho Só come com uma carninha na ração Criou uma dependência Ferrou Deu uma galera aí, ó Grande que tá gravando vídeo Com... É... É... Dossos Pertences de frango Moído Lá, pá Com beterraba Com... Pô, massa, véi Parabéns pra você, viu? Mas não trabalha assim, não Eu... Eu... Eu respeito Sua forma de criar Eu acho até bonito Ver o cachorro comendo Aquilo tudo e tal Mas... É... Eu nunca precisei disso Ô, macho Eu nunca precisei disso Meus cachorros nunca ficaram doentes Nunca ficaram precisando de vitamina É... Os filhotes nascem assim, ó Ó Bem nutridos Só que é uma cachorra de 32 dias Olha assim Nasce bem nutrido Meus filhotes Eu nunca precisei disso, não, pô Eu vou ficar indo pra cozinha todo dia Não, não, não Porque é criado no... No básico Eu vou explicar pra vocês Como é que... Como é que eu cuido aqui, tá? É o seguinte Aqui é o seguinte Filhote, gente Eu dou um filhote O cão até um... Ou seja O cão até um ano E dois meses Eu dou uma ração super prêmio É Os meus filhotes Os meus cães Até um ano e dois meses Eu dou uma ração super prêmio O que é uma ração super prêmio? É... Vou dar um exemplo Vou falar algumas marcas aqui É... Proplan Premier É... Valcani É... Gente, é assim que eu faço O ponto final Não importa o que você vai falar ou não É assim que eu crio É assim que meu cachorro se sente bem Não tem cachorro doente E tal Nunca precisei misturar nada na ração E... E é assim que é Eu tô fazendo esse vídeo Gostaria de falar Depois de muitos pedidos Que a galera faz pra mim Dizem que não tem vídeo nenhum De pastor belga de Malinois Então é assim, gente Que eu crio Não crio com comida de panela Não, tá? Eu crio com a ração super prêmio Eu crio com a ração super prêmio É... E depois de um ano e dois meses Eu dou uma ração prêmio Entendeu, gente? É... Pronto, é dessa forma A carnezinha Se você quiser dar Você dá No final de semana Fora do horário Da sua alimentação Sem misturar na ração Beleza? Vamos ver Essa mocinha comer aqui Vamos ver se ela gosta da comida Vamos ver Come aí, né? Essa cachorrinha, gente Ela tá com 32 dias Você acredita? 32 dias Tô apresentando ração pra ela Tá? Tô apresentando ração pra ela Antes que perguntem Essa cadela já está reservada, tá? Essa vai pra o nosso Nosso amigo Júnior Lá do canil São Miguel de Atenas Linda, linda, linda cadela Beleza, gente? Então é isso Ué, deixa pra cá, bebê Então é isso Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui Alguns filhotes Tá? Vou falar também um pouquinho Sobre Parasita Esse vídeo vai ser um vídeo massa A gente vai falar das coisas básicas Comida E antiparasita Beleza? Vamos lá Vou aparecer com outro filhotinho aqui Rapaziada Olha que coisa linda Olha que coisa linda, gente Não para, velho Não para Essa coisa linda aqui Ela tá disponível, gente Olha Olha como é Olha como é, gente Aqui Olha como é, gente Não tem carro nem não, gente Olha como é Olha como é Ai, meu Deus do céu Mas ele não é assim, gente Tem calma Tem calma Meu Deus do céu Meu Deus do céu É Não deu muito certo, não Mas ele não é nem assim, ó Só quem tem sabe Entendeu? E os cachorros do Rafa Saem tudo assim Parece que doido da cabeça Olha, gente Queria dizer também Que aquele cachorrinho lá É Do vídeo que eu fiz Um cachorro muito especial Tá Olha, aquele cachorro já foi vendido Entreguei ontem Para a nossa cliente Michele Da Ilha de Itamaracá Inclusive Quando a Michele Levou também Uma fêmeazinha Irmão Dessa cadela Que tá disponível Essa cadela aqui Tá disponível Que coisa linda Bem escurona Da forma que a galera gosta Aí tem gente que fala também Que cachorro preto Não tem temperamento Ah Como assim? Os cachorros mais escuros Não tem temperamento Que história é essa? Convido você Para alisar a cabeça Dos meus cachorros negão Bora, vem Ah, aqui tá longe Eu vou indicar Alguns clientes meus Aí perto de você É, eu tenho um cliente Perto de você Eu tenho um cliente De todo o Brasil Vou mandar você Alisar a cabeça A cabeça Do cachorro Do meu cliente Negão assim Bonito Feito esse Entendeu? Com pedigree CBKC Olha, coisa linda Os cachorros do Rafa Têm tudo temperamento Tá? Até agora Não nasceu nenhum Sem temperamento Não De que nasceu Sem temperamento Aí a gente vai Vender para uma pessoa Que queira um cão De companhia Aprenda isso Você, criador É isso que eu bato Na tecla, gente É você que é criador Você tem que Selecionar os clientes Entendeu? Os cachorros Para os clientes certos Entendeu? Aprender o trabalho Dessa forma Eu acho bem bacana Você tem Rottweiler E tem Canicus E etc Galera Vamos selecionar Os cães De acordo com Com a experiência Do cliente Tá? Para depois Não gerar um desconforto Para o cliente E uma desistência Do cachorro Né? Pronto Essa fêmeazinha aqui Tá disponível Beleza? Vocês já entenderam Como é que é A forma de De alimentação Agora vamos falar De antiparasita Gente Antiparasita aqui Eu vou falar a marca Porque é para ajudar Esse vídeo É para ajudar vocês Mesmo Eu vou falar Aqui eu uso Nexgard Tá? É Eu uso Nexgard Nexgard Pode dar A partir de 60 dias Ou 2 quilos De 2 quilos De peso corporal Ou 60 dias De vida Já pode ser usado Nexgard Tá? Ô Rafael Mas um cachorrinho Desse Com um exemplo Com Vamos dizer Esse cachorro Tem 3 quilos E tem Nexgard De 3 quilos Não tem não Não tem não Mas aí você compra O de 10 quilos De vida em 3 pedaços Tá ligado? Porque aquilo ali É feito por miligrama Aquilo ali você pode fracionar Agora não fala isso Para o cara lá Do pet shop Não Senão ele vai querer Te vender O mais caro Ou tal O segredinho Tá bom? Beleza gente Tenho também Galera de São Paulo Tenho aí 3 machos Disponíveis 3 machos Disponíveis Já com 3 vacinas Perfeito Para entregar Para São Paulo Para São Paulo E transporte De cargas aéreas Essa cadelinha aqui A gente está mandando Só para Até 800 quilômetros Aqui do estado De Pernambuco Beleza? Aqui ela só tem uma vacina Não dá para enviar não Agora eu tenho um macho aí Que vai receber a terceira vacina Agora do dia 31 E já dá para entregar Vamos pegar uma imagem Dele Bora Vamos pegar ele Olha aí gente Esse machinho aqui Está disponível Ele já vai Ele é o filho de Max Como Ana Ele já vai com Gris C B K C Esse cachorro aqui Estou cansado Porque para pegar Foi agonia Altas mordidas Levei Tem ele Tem umas 2 Irmãos dele Os 3 cachorros Tem temperamento Tem temperamento Forte E Está disponível Beleza? Esse cachorro aqui Já vai com 3 vacinas Importadas Se a galera Levar lá Acho que dia 31 Eu vou entregar Já com as 3 vacinas Ok? Entre em contato Aqui com a gente A gente tem 3 machos E tem ainda Aquela fêmeazinha linda Fêmea só tem uma Corre, corre Quem chegar primeiro É seu Beleza? Essa coisa linda Aqui Saudável Todos já tomaram NexGuard Ou uma coisa Que eu quero falar Para vocês Sobre o NexGuard Gente É o seguinte NexGuard Ele não é Remédio não Ele não é Remédio não Ele é prevenção Tá gente? Ele não é Para curar não Doenço do carrapato Não Por que Tu estás falando Isso gente? Rafael Porque Tem gente Que usa NexGuard Quando vê o carrapato No cachorro Ou vê uma pulga No cachorro Não é assim NexGuard 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 É para ser usado Como forma De prevenção Você tem que usar ele Sem ver Sem ver a pulga E o carrapato Você escutou? Você aprendeu? Você não vai esperar Aparecer pulga e carrapato Para dar não Mas Rafael Aqui em casa Não tem pulga e carrapato Que história é essa? Não tem não o que? Toma dentro da água É Só se tu mora Dentro do mar No navio Né? Olha o seguinte NexGuard Que eu uso É prevenção Não é medicação não Ou seja Você tem que dar Sem ver Você tem que dar Sem ver o carrapato Por que? Só precisa de um carrapatozinho Encostar no seu cachorro Para ele ficar doente Se o carrapato Estiver contaminado Só basta um Encostar no seu cachorrozinho E ele ficar doente Se o carrapato Estiver contaminado Beleza gente? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Beleza? Interessados Fala com a gente Que a gente entrega A gente entrega Filhotada Filhotada linda Pega Pega bandido Né? Então é isso aí gente Tá aí algumas imagens Dos filhotes Que estão disponíveis Tá? Entra em contato com a gente Os interessados Quero desejar a todos Um feliz natal E agradecer Por passar esse ano Maravilhoso Com a gente Tá? Hoje é dia 23 de 12 de 2019 E feliz natal Gente Que Deus abençoe Em todos vocês E todos vocês e todos os seus familiares Continua com a gente Continua com a gente aqui Compartilha esse vídeo Nas redes sociais E convida os seus amigos Se inscreve aí E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Amém.